Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo porta-copo, olha que fofinho, eu achei ele muito lindo, vou estar ensinando a fazer, no vídeo anterior eu ensinei a fazer esse modelo aqui de porta-copo e agora eu vou estar ensinando a fazer esse modelo, tá? Espero que vocês gostem, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal e deixe o seu like que ele é muito importante para eu saber se vocês estão gostando dos vídeos ou não e também quero convidar vocês a me seguir nas redes sociais, está aqui na descrição do vídeo, quero convidar também vocês a conhecerem o meu blog que também está aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar uma playlist, tá? Aqui também na descrição do vídeo com esse modelo aqui e esse modelo aqui, tá? pra ficar mais fácil pra vocês estar localizando os dois modelos de porta-copo que vai ter aqui no canal, tá? Pra estar fazendo esse porta-copo, eu estarei utilizando pérola número 6, rosa e branca se você quiser fazer numa pérola maior também fica ao seu critério, vai ficar mais bonito tá? Eu fiz na pérola 6 porque era que eu tinha aqui agora e vou estar utilizando também o nylon 050 tá? Porque com o nylon 050 ele fica mais durinho, tá? Então, bora lá começar a fazer o nosso porta-copo, tá bom? Então, bora lá começar Nós vamos começar, vou colocar 5 pérolas pinks 4, 4, 5 com a sexta pérola eu vou cruzar com a sexta pérola eu vou cruzar aqui, ó, como ficou tá? aí agora a gente vai colocar a gente vai colocar duas pérolas brancas na esquerda uma pink na esquerda e uma pink opa, falei errado ó, duas brancas e uma pink e uma branca na esquerda e uma branca pra gente cruzar ó, a gente cruzar esse aqui, ó passar um fio por dentro da outra pérola, tá? ficou assim lembrando, ó que é tudo módulo de 6, tá? agora eu vou passar o nylon da direita nessa outra pink aqui aí nós vamos colocar duas na esquerda duas brancas na esquerda uma pink na esquerda e uma branca na direita cruza ó como vai não, gente fiz errado aqui, ó vai ser uma branca na esquerda uma rosa uma pink na esquerda e uma branca na esquerda então eu tinha invertido agora vai ficar assim, ó uma branca uma rosa e uma branca tá? e uma branca na direita e nós vamos cruzar ó tá? aí vamos passar o nylon nessa pérola aqui o nylon da direita ó aí vamos colocar novamente uma branca na esquerda uma rosa uma pink na esquerda uma branca na esquerda e uma branca na direita pra cruzar ó vocês vão perceber que a pérola pink fica nas pontinhas fica no meio tá? e vamos passar o nylon nessa pérola aqui lembrando sempre que é o nylon da direita que vai andar aí novamente uma branca na esquerda uma pink na esquerda uma branca na esquerda e uma branca na direita cruza ó como está ficando na ilha da direita vamos passar nessa pérola novamente uma branca na esquerda uma rosa uma pink na direita uma pink na direita e uma branca na esquerda ó aí vamos passar o nylon nesta pérola e nesta pérola aí aqui nós vamos colocar uma branca na esquerda uma pink pink na esquerda e uma branca na direita e vamos cruzar ó como ficou agora nós vamos passar o nosso nylon nesta pérola branca aqui ó ó ó ó gente agora vamos colocar uma pink na esquerda duas brancas na esquerda e uma pink na direita e cruza lembrando lembrando sempre que vai ficar módulo de seis agora nós vamos passar o nosso nylon nessa pink aqui aí vamos colocar três pink na esquerda e uma pink na direita cruza ó aí vamos passar a nossa branca aqui o nosso nylon ó ó passei nesta pérola e vou passar nesta pérola também ó como ficou aí agora eu vou colocar duas brancas na esquerda uma pink na direita vou cruzar ó ó aí nós vamos passar o nylon da direita na pink aqui aí nós vamos colocar quatro pérolas pinks na esquerda uma pink na direita cruza não não gente falei errado não é quatro pérolas pink tá é três pérolas pinks na esquerda e uma pérola pink na direita ó agora nós vamos passar nessas duas brancas essa e essa ó gente se vocês não tem tanta facilidade em pegar nylon grande não pega tá vai pegando os pedaços porque realmente é um pouco atrapalha um pouco fazer com nylon grande tá vamos colocar duas brancas na esquerda uma pink na direita cruza eu particularmente me atrapalho um pouco mas ó agora eu vou passar o nylon aqui ó nessa pink ó passei vamos colocar três pérolas pinks na esquerda uma pink na direita cruza ó aí vamos passar nessas duas pérolas brancas o nylon ó 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 aí vamos colocar duas pérolas brancas na esquerda uma pink na direita cruza ó 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 Vamos colocar agora três pérolas pinks na esquerda, uma pink na direita, cruza. Ó, como está ficando. Vamos passar nessas duas brancas. Aqui, vamos colocar duas brancas na esquerda, uma pink na direita, cruza. Ó, lembrando sempre de ir apertando, tá? Agora, vamos passar o nylon nessa pink aqui. Aqui, vamos colocar três pinks na esquerda, uma pink na direita, cruza. Ó, vamos passar nessas duas brancas. Aí, vamos colocar duas brancas na esquerda, uma pink na direita, cruza. E aqui, ó, vamos passar nessas duas pinks o nylon. Então, aqui, e aqui, e vamos colocar três pérolas pinks. Duas na esquerda, uma na direita, cruza. E está pronto o nosso porta-copo, a primeira parte. Agora, a gente vai fazer essas partinhas aqui. Então, aqui, ó, ó, você vai colocar assim, ó, uma na esquerda e uma na direita, e vai cruzar nessa terceira pérola. Aqui, ó, tá? Você vai cruzar nessa pérola aqui. Aí, agora, a gente vai fazer esta parte. Então, aqui, você vai pegar seis pérolas brancas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, seis pérolas. Aí, você vai, ó, seu nylon tá aqui. Você vai vir aqui, ó, nessa primeira rosa. Você vai passar o seu nylon, você vai pular uma, duas, três, quatro pérolas. E vai vir aqui, ó, na quinta. Passa o nylon. E vai ficar assim, ó. Aí, você vai pegar novamente. Mais seis pérolas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó. Aí, vamos pular, ó. Uma, duas, três, quatro. Vamos ver na quinta. De novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, vamos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Ó como tá ficando. Você vai usar, ó, a outra parte do nylon tá aqui. Você vai usar uma ponta só do nylon. Vamos de novo. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ó. Aí, pula de novo. Vem na quinta pérola. Aí, de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Pulou. As quatro pérolas. Vem na quinta pérola. Ó. Aí, agora aqui, ó. Você vai ver, ó. Ó. Como ficou. Agora, a gente chegou nesta parte aqui. Vou cortar um pedaço do banal, porque tá muito grande. Aí, aqui, o que que a gente vai fazer? Vai colocar três de cada lado. Três na esquerda. E três na direita. Ou você pode colocar duas, que é o seu critério. Eu coloquei três de cada lado. E vou dar dois nozinhos. Aí, aqui, você aproveita que você vai dar os dois nozinhos. Já aproveita pra dar, é... Dá, apertar o... Opa. Soltou aqui o meu nó. Pera aí. Você aproveita que vai dar os três nozinhos pra ajustar, pra não ficar folgada essa... A lateral. Ó. Dois, três. Dei os três nozinhos. Vou esconder o meu nylon. O meu nó, né? Pra não ficar aparecendo. Porque se ficar aparecendo, vai ficar feio. E está pronto o nosso porta-copo. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.